E aí galera, a 316, esse é o trecho que todo o campeonato que eu passo por aqui, é que eu tirar foto, vou flipar, vai ser diferente, que é da hora. E aí, vou fazer uma pedaço de milagres e cacturinho, e hoje vai sair por aí. A velha não, né? 120 km pra chegar aí, em Beira de Santana. É. Aumentada a estrada. Aumentada. Todas as férias também, né? Mas eu acho que tá caro de caro assim, não. Tem que tá caro de caro só na... ...de cima do vídeo, né? Pode mover também um pouco mais. Essa volta é da hora ali. Lembrete aí pra você que tá com caro pequeno. Tchau, tchau.